Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Tomara que você esteja também, porque se você não tiver, querida, hoje... Hoje, meu amor, eu vim aqui ensinar uma receita, gostar da rodadinha, Fubá... Já serve pra trabalhar no pião da casa própria, né? Ou vou trabalhar em um terreiro rodando que nem pomba gira, né? Hoje eu vim ensinar uma receita de um sabão econômico, um sabão líquido caseiro, um sabão facinho... Um sabão feito de sabão, Fubá! Eu desconjurei a hora que eu vim a receita, porque a mulher disse que é um sabão tipo omo. Que o pobre não fica feliz com o omo do mercado, né? Na verdade, não é que não fica feliz. Olha o preço que tá o omo, gente do céu. A gente é obrigado a lavar a roupa com sabão guararap, mas essa receita do sabão tipo omo diz que é batata, diz que vocês podem até vender. Daí a hora que a sua cliente pergunta, nossa, mas que sabão bom, que sabão que é esse? Você fala assim, ah, é tipo omo. Mas eu vim aqui pra lá e testar a receita, Fubá. Porque se for boa, você já faz uma economia na sua vida. Só que com sabão mais barato pra você não gastar seu dinheiro, Fubá. Por isso que eu vim testar. Porque se vocês gastarem é fácil, mas reganhar é difícil. Então vocês estime eu, querida, que eu estimo vocês. Gente, vai pra começar a fazer esse sabão. Então se inscreva no canal, eu vou ficar tão feliz, gente do céu. Quem tá assistindo esse vídeo sem estar inscrito, tá assistindo de clandestino. Eu quero que desane o sabão do que fizer isso. Tá profetizado aqui, ó. Vai desandar o seu sabão e vai desandar a sua barriga junto. Quem já tá escrito, aperta o joinha, Fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. E daí ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. É só apertar o vermelhinho. Aperta o sininho também pro YouTube ver que vocês gostam desse vídeo. E vamos que vamos, Fubá do Céu. Deixa eu pegar a minha anotação aqui. Olha que pobreza. Ah, primeiro de tudo você vai pegar uma garrafa que todo pobre tem na geladeira, né? Que é a tarde a garrafa pet. Se for nova, ela já vem até com sabor. Então, ó, essa tá nova, Fubá do Céu. Eu senti o cheiro do sabor. Qualquer coisa, você fala que é um sabão de guaraná, querida. Super valorizado na Amazônia. Se você morar na Amazônia, você faz egípcia. Nós vamos colocar aqui, Fubá, uma cunheta de sal. Que é pra tá dando um sabor a mais no nosso sabão. Colocar aqui, mas eu tô pensando. As camisetas suadas, aquelas cuecas freadas, aquelas calçadinhas grossas que se colocar de pé, ela para sozinha, isso se ela não sentar no sofá, cruzar a perna pra assistir uma novela da Vale a Pena Vem Novo. Já é tudo salgado, é tanto suor, né? Vai tacar mais sal nas roupas, Fubá do Céu. Como que fica isso? Onde que vai parar isso, Brasil? Mas vamos seguir a receita da mulher. Pode ser qualquer sal que você tiver na sua vida. Menos o sal grosso do Himalaia, né? Que grosso já basta o sovaco das camisetas que você vai lavar. Cadê? Eu caçando a tampa, a tampa tava na minha mão. Eu tô falando que tem hora que parece que eu tô desorientado, jeito do Céu. Vamos colocar aqui, Fubá. Uma cuia de picarbonato de sódio. Gente, mas se tá de picarbonato, a vida do pobre vai em tudo, né? Daqui uns dias, o pobre tá colocando picarbonato no zóio pra ver se fica azul. Receita pra ficar com o zóio da Xuxa, tá? Com o picarbonato no zóio, sai correndo, gritando, criando uma cadela no meio da casa. Uma cuia certinha de picarbonato. E vamos colocar aqui também pra dar uma temperada no nosso feitiço. É bom pro lumbago. Eu tô duvidando que lave a roupa. É demais, gente do céu. O pobre tem hora que eu vou ser bem sincero com vocês. Ô raça. Agora, deixa eu ver aqui da minha anotação. Nós vamos precisar de um copo de omo. Mas assim, Fubá, aqui em casa não tem omo. Então eu peguei esse sabão que vem na cesta básica da mãe mesmo, que a mãe deu pra mim. Ai, Fubá, é tipo omo, querido. Então eu vou colocar esse daqui mesmo. Porque a dona omo deve chorar sangue, né? Vamos medir aqui, Fubá. Um copo certinho. Vocês são muito mudadeira de receita demais. Pera aí. Pergunta se sai. Tá tudo empelotado. O sabão do pobre, se ele não empelotar, ele não é sabão. Deixa eu chacoalhar aqui. Ah, agora sim. Olha lá, ó. Faltava só um remelexo no sabão. E o cheiro, ó. Alma de flores. Flores do brejo, né, querido? Não, mentira. Gostoso. Isso aqui é gostoso, Fubá. Eu falo brincando, mas é... É uma marca boa também. Só não é omo, né? Vou colocar aqui. Chacoalhar aqui pra cair na garrafa. Tá caindo tudo lá, ó. Parece que uma pelota parou aqui. Espera aí. Vou mexer. Ah, meu Deus do céu. Na sua casa, você faça com omo, Fubá. Ninguém merece a peloteira aqui, não. Olha, parece que tá fazendo aquelas linguiças que empurra. Aí, não saiu nunca mais. Virou uma pedra. Ai, caindo tudo aqui, meu Deus. É culpa do sexo que tá falando mais da omo. É praga da omo isso, eu acho. Cadê o negócio de cutucar aqui? É uma marca que além de limpar roupa, bate tambor. Com o que que eu vou cutucar ali, Jesus? Pega lá, produção, o negócio de cutucar. O negócio tá seco aqui. Tá tudo entupido. Você quer que eu faça o vídeo de que jeito? Quer que eu chupe aqui pra encher minha boca de escuma? Olha, até cuspir. Seu bando é ganhado. Pronto, Fubá. Achei uma caneta aqui pra nós desentupir. Porque pobre se vira, querida. Deixa eu empurrar aqui. Ai, senhor. Isso não é vida, Fubá. Vamos ver se vai. Agora foi. Desceu aqui um fite pra baixo. Pronto. Não há de ser nada. Agora, Fubá, nós vamos colocar... Nossa, o chão tá aqui puro sabão aqui. Depois que terminar esse vídeo, se Deus quiser, alguém vai vir aqui com vassoura e vai aproveitar e vai esfregar. Fica só criando bunda e não faz nada. Raça à toa. Bom, agora, Fubá, você vai pegar um copo de água quente. Então, vou colocar aqui também. Essa aqui tá mais quente que a piscina do satanás. Pronto. Apesar que uma hora dessa já amornou a água. Dá um misto. Mas não há de ser nada. Agora, você vai tampar aqui a sua garrafa. Bem tampadinho, Fubá. E você vai chacoalhar todos os ingredientes. Que é pra eles dar uma misturada. Mas chacoalhe, mas chacoalhe com gosto. Mexa mais com a carna pênis no concurso do El-Chan. Mexa mais com a lacraia quando tava dançando a aguinha pocotó. Mexa mais que freira que foi sentar na grama pra fazer piquenique e sentou no formigueiro. Mexa mais que criança bagunceira o dia que a mãe pega e traz ela pra sua casa. E a criança sai revirando tudo a sua casa inteira. Gente, vocês já passaram por isso? Pois as crianças abrem gaveta, abrem armário, abrem guarda-roupa, saem pulando por tudo. Ó, a criança só não mexe na calcinha da gente porque ela não sabe onde tá. E mexa, Fubá. E mexa. Pronto, Fubá. A hora que você perceber, você olha assim que não tem mais nenhuma pelotinha, o meu demorou uns 3 minutos mexendo. Chegou a ficar com o braço em carne viva aqui, ó. Mas eu tô mexendo. A hora que você vê que não tem nenhuma bolinha, o meu tem umas bolinhas com quem não quer nada, mas, né? Vamos continuar a receita porque eu não tenho o dia inteiro pra ficar aqui. Não tô com tempo, disponibilidade e nem saúde. Vai passar madrugada gravando vídeo. Agora, Fubá, a mulher falou que é pra colocar aqui meio vidro de detergente do azul, que é pra poder já pegar a cor do homo. Só que na minha cidade, Fubá, só tem do amarelo. Quer dizer, tem vermelho, tem verde, tem rosa, tem transparente, tem o de coco. Olha, se abusar, tem o xadrezado. E não tem do azul, vocês acreditam? Revirei aquele mercado, que nem uma cadela. Então, vamos fazer com o amarelo mesmo, Fubá. Porque pobre se vira em qualquer coisa, lá e fala. Que é um homo assim, meio com hepatite. Ai, que desaforo, né, Fubá? Mas não vai ser por cada cor, querida. Se você for vender, você faz com o azul. Porque como você vai falar que é tipo o homo? A turma vê um negócio amarelo desse, eles vão falar assim. Não é tipo o homo, é tipo o exame de urina, né? Então, vamos colocar aqui. A metade, Fubá. Ai, que dó do meu detergente. Não tá barato essas coisas. E eu acredito, Fubá, que pode limpar, porque eu já aconteceu de acabar meu sabão em pó, eu tacar detergente, querida. Vocês já fizeram isso também? Eu já fiz. Colocava que eu chegava a esguichar assim ainda, ó. Pra poder limpar e limpou. Quer dizer, deve funcionar, né, Fubá? Então, você vai fechar aqui, Fubá, e vai mexer de novo. Mexer. Olha como estamos. Me senti no programa da Cátia Fonseca agora, querida. Sentado lado a lado com a mama brusqueta pra ela contando a notícia pra mim, a fofoca da vida dos outros. A hora que ela falou o nome da Xuxa, eu dei um grito pra dentro. Não acredito, até a Xuxa, mama do céu, puta. Imagina, gente, eu fazendo fofoca lá na televisão. Dava duas semanas, querida. Eu tinha três vezes mais processo nas costas que o Léo Dias. Precisava andar na rua com 17 seguranças fazendo ciranda, cirandinha em volta de mim. Que era pra tudo não acabar com a minha raça. Deixa, Fubá, e mexa. Larga o modo de falar mais dos outros. Aliás, quem será que conta as coisas pra mama brusqueta, né? Como esse povo sabe das coisas? Eu acho que o porteiro do prédio dela, se é que ela mora no prédio, não sei. Mas se entra alguém na porta da casa dela, bata o dedo na tampainha, na tampainha, né? Na campainha, fala lá. Deve ser a linguaruda vendo contar notícias. Se bem que agora não é mais assim, né, Fubá? A turma conta por telefone. Mas fofoqueiro que se preze, que vai levar a notícia, ele vai de casa em casa contar, porque a mãe é assim. A mãe não contenta de contar pelo telefone. A mãe quer ir lá presencialmente, porque ela quer ver a cara, o semblante da pessoa, que a mãe joga a notícia na frente dela. Se a pessoa não pôr a mão no peito, levantar a sobrancelha, a mãe não fica feliz. Porque a mãe é capaz. Agora, o que que nós vamos fazer? Deixa eu ver o cheiro que tá isso. Sabão, sabor, salada mista, né? Sabor não, cheiro. Cheiro de tutti-frutti. Lembra daquele programa, Fubá? Tutti-frutti, tutti-frutti, tutti-frutti. Se você lembrou disso, querido. Você recolhe essas mãos, porque se você levantar os braços, Jesus puxa. Agora nós vamos adicionar aqui, Fubá, um litro de água. Que é pra poder tá rendendo o seu sabão. Porque se você for vender pra sua amiga na rua, tem que encher o galão, né? É água da torneira, Fubá. Não, querida, coloque água do vaso. Mentira, gente. Ai, gente, é da torneira, água do rio, sei lá, é uma água limpa, né? Como que você vai lavar roupa? E agora, a mulher falou que é importante. Você vai mexer de novo. Ai que tanto mexe, gente. Tô me sentindo a chiquitita na abertura lá da novela. Mexe, mexe, mexe com as mãos, chiquitita. É pra mexer, mas mexer devagar agora, Fubá. Porque se não, vai virar uma espumeira lá dentro. Só pra dar uma misturada, uma engambelada na sua cliente, né? Quando você for vender, antes de chegar na porta da casa dela, você dá uma, né? Uma chacoalhada, como quem não quer nada. A hora que ela bate o zóio, ela fala, nossa, mas que sabão encorpado? Você fala pra ela, é tipo homo, querida. E segundo a mulher, tá pronto o nosso sabão. Nós gastemos quanto nisso? Malemar não deu R$3,00? R$2,50? Vamos colocar um preço bem baratinho pra colocar na capa? Que é pra poder atrair vocês pro vídeo. Ué, querida, é market disc, né? Vamos lavar a roupa lá, Fubá, com ele, pra lá e ver se funciona. E depois eu conto pra vocês o que eu achei. Ó, e tem uma carreira de roupa pra lavar aqui, Fubá. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso produto finíssimo. Olha, eu tô joinhado aqui, meu Deus, pagando tudo na minha penitência. A mulher falou que um copo dá. Então eu vou colocar um copo do homo aqui. Pouco a pouco. Mas eu vou colocar dois, Fubá, porque eu não acredito num copo só. Sou sincero, eu sei. Dois copos. Pronto, que eu sou generoso, querida. Aqui não tem mesquinharia. E vou colocar a roupa pra bater, pra lá e ver se ela funciona. Se lavar, eu conto pra vocês, boba. Bom, vou ligar a máquina aqui, então. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Ai, que dor na escadeira. Pronto, terminou de lavar aqui, gente. Vamos ver. Parece que tá limpo, não sei direito. Vamos achar um sovaco pra nós cheirar aqui. Se o sovaco tiver cheiroso, porque lavou, parece. Parece que lavou mesmo, Fubá do céu. Deixa eu achar outro sovaco. Gente, não é que lavou? Meu Deus, olha, até coberto eu taquei aqui, ó, querida. Não ficou uma bolinha pra trás. Gente, não é que parece que limpou mesmo? Eu tava duvidando. Ó, e o vidro tá aqui, Fubá. Ficou uns pozinhos aqui por debaixo, mas acho que a hora que for usar na roupa é só fazer assim, né? Não custa, não vai doer os braços. Eu não sei dizer pra vocês, Fubá, se é melhor que o homo comprado no mercado. Quer dizer, melhor é, né, Fubá? É impossível. Negócio caseiro. Cheio de sal bicarbonato, seja, né? Porque eu tenho medo, na verdade, de dar um grosseiro no corpo da gente, pra cadê tacar sal nessas coisas? É um sabão temperado, né, querida? Um oferecimento Zika. Tem ainda essa marca, Zika? Mas eu gostei, que limpou minha roupa, limpou. E sovaco, fedida de suor, tá tudo limpo, então não posso reclamar. Mas se vocês quiserem, Fubá, faça na casa dos seis por quanto é risco. Acho que ajuda a dar economizada, não é verdade? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então. Eu gostei de fazer sabão, achei que economiza. Parece que limpou, mas pelo menos pra lavar uma calçada serve, né, Fubá do Céu? Pobre se vira, mas eu acho que hoje foi demais. O importante é estar tudo junto aqui, né, Fubá? Eu adoro que vocês assistam o vídeo aqui comigo e eu adoro fazer vídeo pra vocês. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos, vocês podem dar uma olhada também, como quem não quer nada. Aqui do lado, Fubá, também tem dois vídeos que tá aparecendo antes de vocês. Vocês podem dar uma fuçadinha aí também. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, Fubá do Céu. Você pode não ter sabão em pó na sua casa. Mas pobre que é pobre, taca detergente, taca sabonete, taca shampoo, querida. Mãe não fica sem lavar. Tchau, Fubá, até o próximo vídeo.